Eu acho que um charme do futebol é que ele é um jogo extremamente cíclico, né? Ele é um jogo que às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, você vai revezando, podemos dizer assim. E se ter um jogador que já passou por altos e baixos com a camisa do Atlético, esse jogador é o Christian, né? Já foi peça importante em momentos cruciais, onde ele foi fundamental pra que o Atlético conquistasse títulos, como foi no caso daquele jogo contra a LDU na Sul-Americana de 2021. Já foi peça titular do time do Autouris, já foi peça titular do time do Filipão, já foi peça titular do time do Antônio. Mas também já passou por momentos de lesão que atrapalharam muito a sequência dele. Momentos ali onde ele foi um coadjuvante, né? Não teve tantas oportunidades. E acho que esse é mais ou menos o momento atual do Christian. Um jogador que tá longe dos titulares e muito mais próximo dos reservas. Hoje o Christian tá muito mais próximo do Brian do que do Eric e do Fernandinho. E a gente vai falar sobre o Christian, sobre o potencial desse jogador, sobre a qualidade desse jogador. E o Atlético, pelo menos na minha visão, não deveria desistir do Christian. O Christian é talentoso e pode entregar um pouco mais de refinamento a um setor que o Atlético valoriza muito, que é o meio campo. O Atlético de 2023 tem no seu meio campo o seu ponto mais forte. E o Christian, ele pode fazer esse meio campo ser ainda mais forte. Então eu vou pedir aquela ajuda de sempre pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos atleticanos. Fala, pô irmão, esse cara tá precisando de dinheiro pra consertar a cadeira dele, que fica baixando. Esse QR Code pode fazer você contribuir com o canal também. É só apontar com a câmera do seu celular e fazer a contribuição que você achar justa. E óbvio, vai passar o código na KTO, aposte na KTO, malha na United Gym, o link tá aqui embaixo. E principalmente, compra na Centauro. Principalmente não, tá tudo por ali. Cara, assim, eu queria começar a falar sobre o Christian, mas com uma perspectiva do time do Atlético, né? O que o Atlético espera hoje de um volante? E eu acho que esse é um ponto interessante pra gente começar o debate. O Atlético espera que seja um cara que dê consistência defensiva ali ao meio campo? Espera. O volante, ele tem mais responsabilidade que o meio. O volante precisa marcar mais, o volante precisa fechar mais espaço, o volante tem mais responsabilidades defensivas. E eu acho que nesse sentido, talvez ainda falte um pouquinho pro Christian. O Christian vinha até melhorando, sendo um cara que desarmava mais e desarmava melhor. Conseguia recuperar bolas mais rápido a favor do Atlético. Mas ainda não era um exímio marcador. O Eric, por exemplo, marca muito mais que o Christian. E existia uma expectativa muito grande pra se ver Fernandinho e Christian juntos, mais falta nesse sentido da pegada, da marcação. Então, em algum momento dá pra se pensar no meio campo com três volantes, com o Eric, Fernandinho e com o Christian? Dá. Mas aí também entra outro concorrente, que é o Alex Santana. Você pode achar o Christian mais talentoso que o Alex Santana, mas o Santana é mais competitivo que o Christian fisicamente. O que o Santana, ele entrega equipe de músculo, de capacidade de disputar bola e tudo mais, acho que ninguém mais entrega. Então o Christian, ele vai perdendo espaço nessa questão de jogo sem bola, de dividida, de duelo mesmo. O Christian é um volante que ele se destaca muito no jogo com a bola no pé. E parece até bobo, né? Ué, cara, como assim um jogador de futebol, ele precisa se destacar mais do que com a bola no seu pé? E sim, cara, precisa. O futebol, ele tem disso. Tem jogo com bola, tem jogo sem bola. Mas o que parece é que o Christian, ele tá cada vez virando mais um meia na visão dessa comissão técnica, né? É um Christian que tá cada vez se aproximando mais do gol adversário do que do nosso gol, o que eu acho um erro. O Christian, ele pode refinar muito essa volância, algo que a gente vem sofrendo, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Hoje, o Atlético sofre pela falta de refinamento dos seus reservas quando entram na volância. O Alex não é um cara refinado, o Hugo não é um cara refinado, o Cittadini até um pouco mais. O Alex e o Cittadini ali bem parecidos, mas o Christian é mais que todos. E Eric e Fernandinho são jogadores de pegada, são jogadores de boa capacidade de disputa, são jogadores que marcam, fecham espaço, pressionam e tudo mais, mas são jogadores que sabem jogar também. São jogadores que têm boa dinâmica. O Eric cada vez mais cresce nesse sentido e o Fernandinho eu acho que eu não preciso nem falar. Então, a partir do momento que você também tem uma obrigação de um bom jogo de bola, uma obrigação de uma boa dinâmica desses volantes, você vê no Christian uma opção muito boa. Porque é muito mais fácil você aprender a marcar do que você aprender a jogar. E talento com a bola o Christian tem. É um cara de boa dinâmica, é um cara que sai bem da pressão, é um cara que transiciona bem, é um cara que infiltra bem. O Christian tem muitas qualidades. Eu lembro quando o Christian quase foi para o Bahia e a gente ficou naquele sentimento ruim de estar perdendo uma joia. O Atlético já considerou o Christian uma joia. Não dá para um dia, do dia para a noite, esse cara virar descartável. Ele virar a terceira opção da volância. Ele virar um jogador que não fede nem cheiro. O Christian é importante para o Atlético, já foi muito importante, teve uma queda, mas continua sendo uma peça fundamental. Mas continua sendo uma peça que dá para dizer que pode desequilibrar. porque ele entrega um meio-campo que hoje é um setor protagonista mais capacidade de ficar com a bola, mais capacidade de chegar no ataque, mais capacidade de esmagar o adversário. Eu penso muito num esquema que a gente pode ter Eric, Christian, Fernandinho e mais um, fazer um Lozango. Lozango está voltando à moda no futebol brasileiro. Lozango, porra, marcou o Flamengo do ano passado, campeão de tudo, vem marcando o Corinthians. Enfim, eu acho que é um erro da comissão técnica do Atlético buscar aproximar o Christian como um meia. Eu acho que o Christian pode nos ajudar mais, mais perto do nosso gol, do que mais perto do gol adversário. Como meia, ele é um jogador comum. Como volante, o Christian é um jogador muito acima da média. Mas, óbvio que em momentos pontuais, a gente pode olhar e entender que o Christian pode ser um bom meia, que ele pode ser útil numa posição um pouco mais à frente. Como eu falei, é um cara muito bom com a bola. É um cara que tem boa dinâmica, é um cara que tem boa movimentação e tudo mais. Mas, assim, o sentimento que existe é não que a gente está ganhando um bom meia, mas sim que a gente está perdendo um bom volante. E eu espero que o Atlético ressignifique essa escolha de ver o Christian cada vez mais à frente. Dê a minutagem que o Christian precisa e encontre maneiras dele se sentir à vontade jogando como volante. Gente, só tem a ganhar. E aí E aí E aí E aí